O teu dedo tá na frente da câmara. Vou segurar aqui então. Tu vai cansar, vai ficar tremendo esse. E tu também. Deixa eu botar aqui o... Alvo. Pera aí, isso aí é o Facebook? Esse aqui tá no Face. Que... Boa noite. Vamos esperar aqui o pessoal chegar no Insta. A gente nunca fez live no Insta. Aliás, eu fiz hoje, mas... Vai chegando aí, segura aí, um minutinho só. Boa noite, a paz do Senhor pra todos. Pera aí, ao vivo. Vai chegando, um abraço a todos. Aí mesmo que eu tô... Agora... Meu amor, tinha que ter o seu toque aqui. E... Agora estamos ao vivo também pelo Instagram. Instagram e Facebook. Uma live que não foi programada. É porque o meu celular é melhor com a idade. Uma live que... Chegamos agora, tá? Desde... Bem cedinho, estamos na Assembleia Legislativa do Pernambuco. Chegamos agora. Sempre uma alegria estar com vocês. Nunca mais a gente tinha feito live. Já estava com saudades. Vou mandar alô, né? Enquanto o pessoal chega. Alô, tô narrado, né? Live manda alô também. Dá um beijo. Um beijo. Deixa eu mandar pro pessoal do Insta. Lembrar do meu lar pro celular, né? Muitos irmãos. Meu lar pro celular. Muita gente, né? Muitos irmãos em Cristo aqui. Isso. Vamos voltar. Estamos nos organizando pra voltarmos pra programação ao vivo. Do meu lar pro seu lar. Trazendo a palavra de Deus. Louvando. Trazer meu violão de volta, né? O violão tá aposentado. Emanuela Mourão. Olha aí. Acho que ela é da família do nosso vice-presidente. Coronel no General Milton Mourão. Mácia. Beijo. Deus abençoe o Evandro. A Rafaela Rodrigues tá com a gente também. Fala aí com o pessoal. João Vitor. Um abraço, João Vitor. Respeitamos você e o movimento. Viu, João? Também. A nossa irmã Carmelúcia Monteiro. Patrícia Alves. Obrigado. Deus abençoe todos os irmãos que estão chegando aqui conosco. A hora a gente olha pra um lado. É. Estamos em casa aqui, ó. Uma live bem, né? Chegando cansado, final do dia, mas a gente não poderia deixar de falar com vocês. E lembrando, você que vai chegando, o assunto é muito importante e interessante que você nos ajude compartilhando esse vídeo. Isso. Vai chegando, já vai compartilhando. Vai chegando, já vai compartilhando, tá bom? Então, no Instagram, eu não sei como é o processo, se compartilha também, acredito que não, né? Eu não sei. Eu sou mais de Facebook. Olha lá o pessoal do Primavera. Irmã Maria. Beijo pra você, Maria. Ó Zione Pedro. Patrícia Alves tá com saudade da rádio. Eu também tô morrendo de saudade da rádio. Mas em breve estaremos de volta, viu, minha amada? Da semana, né? Se Deus assim nos permitir. Tia Célia. Um beijo, tia Célia. Fátima Barbosa. Ó Zione Pedro. Pessoal, é o seguinte, estamos entrando aqui, né? Porque hoje foi um dia de muitas emoções. Hoje foi um dia de uma decisão, né? Ali na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Eu não tenho me pronunciado quanto aos últimos acontecimentos ali naquela casa. Todos que me acompanham sabem. Fui eleita deputada estadual. Graças a Deus, eu sei que Deus tem uma missão. E eu estou na disposição do Senhor pra fazer o que Ele me ordenar fazer. Né? E desde o começo houve uma... Uma batalha, não é? Houve uma batalha ali. O pessoal vai chegando, quem for chegando já vai compartilhando. E nós pleiteamos a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Uma comissão importante na casa. Vale lembrar, a nível federal, temos a nossa ministra Damares Alves. Aqui na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal do Recife, temos a missionária Michelle Collins. Não é? E certamente as comissões são conduzidas com muito respeito. Comissões com temáticas importantes para a sociedade. Comissão que volta os olhos para as minorias. Vocês, não é? Tenham plena consciência disso, que as minorias precisam sim ser respeitadas. Temas precisam ser debatidos, trazidos à tona, trazidos à tona, com muito respeito, com diálogo. Não é? E com certeza faremos isso porque ainda sou o titular da comissão. Nunca cristianizei essa comissão, em nenhum momento cheguei a dizer que queria a comissão para impor o que eu penso, para impor a minha forma de ser, para impor o cristianismo. Em nenhum momento eu cheguei com esse discurso. E nem posso fazer isso porque nós vivemos no Estado laico. E isso daí é uma coisa muito clara. Mas aí o que aconteceu? A própria mídia começou a colocar agora a bancada evangélica contra o movimento LGBT. Ficou ali meio que uma disputa, que não foi o que aconteceu. Eu até então reivindiquei um direito nosso. Eu sou uma deputada oposicionista. Ou seja, eu faço, nós fazemos, nosso grupo faz oposição ao governo Paulo Câmara. E não precisa, não precisa de muito para fazer oposição ao governo. Basta você fazer oposição que eu digo não concordar com o nosso governo atual. Basta você correr ali no Hospital da Restauração passar cinco minutos. O Naldo está acabando de falar isso aqui no Face. Olha ali o Naldo. Fiscalização no Hospital da Restauração. Eu estava lá, Naldo. Eu estava lá, meu filho. Vamos, me acompanha aí que você vai ver um vídeo meu que está circulando. Quase 200 mil visualizações. Visualizações. 200 mil visualizações. Então, vamos lá. A história é longa. E eu não quero cansar vocês com essa história, não. Mas é o seguinte. Então, eu estava pleiteando essa comissão de direitos humanos. Queria, não. Eu estava num direito meu. Direito que o Regimento Interno fala sobre o princípio, o critério da proporcionalidade. Ou seja, a oposição, ela tem três vagas. Direito nosso que não foi respeitado. Nós só ficamos com uma vaga em uma das comissões que ficou com o deputado João Paulo, da Comissão de Esportes. Reivindicamos isso. Outra coisa. Eu fui uma candidata legítima. Então, veja só. Para vocês entenderem, o candidato a presidente de comissão, ele precisa ser indicado ou pelo líder da oposição, meu líder tem orgulho do meu líder, deputado Marco Aurélio. Nós temos orgulho do nosso líder, porque tudo que eu faço é com o meu grupo, com o meu esposo querido aqui do meu lado. E nosso líder Marco Aurélio me indicou, legitimamente, reivindicando a nossa vaga. A deputada Jô, que representa o coletivo Juntas, não foi indicada por ninguém. Então, estava desleal ali. Mas o que nós vimos foi uma verdadeira manobra articulada pelo governo do Estado. Aí sim entrou a questão de fortalecer a pauta de esquerda, fortalecer o movimento LGBT. Nós sabemos qual é a pauta do PSOL, né? Fala um pouquinho aí sobre a pauta do PSOL. O que é que eles apoiam? Nós vemos o PSOL de forma muito clara. É uma bandeira prioritária dele. As causas LGBT, a questão da legalização do aborto, das drogas. Isso não é novidade para ninguém. Então, PSOL, PCdoB, PT, vai tudo nessa linha aí. Quem é um pouquinho ligado em política sabe dessas bandeiras. Que são bandeiras que já aparecem com o próprio partido. Exatamente. Então, quem defende a família é contra essa bandeira. Quem defende a família não apoia quem apoia matar crianças no vento da mãe. Quero falar aqui em uma linguagem bem clara. Matar crianças no vento da mãe. Quem defende a família não defende legalização de droga nenhuma. Privilégio para homossexuais. Isso. Defendemos direitos que já são garantidos na nossa Constituição. Exatamente. Então, eu estou lá como uma voz. Eu fui eleita para isso. Então, movimento LGBT, esse pessoal que defende aborto, que defende droga. Fica entrando no meu... A gente já está cansado disso, gente. O comentário de vocês não surta mais efeito de ficar... Ah, vocês não têm amor. Cadê o cristianismo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos mudar esse discurso. O voto é representativo. Não é? Eu não fico entrando no Facebook de ninguém para estar... Ah, vocês são isso, são aquilo. Gente, o problema é outro. Quando nós vamos e falamos do movimento LGBT, precisa ser discutido, sim. Vamos trazer essa discussão e vamos levar com respeito. Falei isso para os deputados que não concordam com a minha linha de pensamento, que é família. Vamos levar com respeito. Agora, querer privilégios é diferente. Querer impor ideologia de gênero é diferente. Uma coisa é vocês acreditarem. Acreditem. Vocês são adultos. Vocês acreditam que... Podem acreditar que homem casa com homem, que homem casa com gato, com cachorro, com museu. Tem esse negócio aí. Vocês já viram. Não é? E aí, casa com a guitarra. Tem uns negócios meio loucos aí. Mas, querer ensinar ideologia de gênero na escola é outra coisa. Aí, eu vou lá e me posiciono. E não tem problema. Posição firme, né, Clarissa? Posição firme e muito clara. Eu não fico com arrudeio. Eu sou muito espontânea e verdadeira. Tá bom? Tem aí 50.789 pessoas que me disseram lá na urna. Vai lá, Clarissa. E defende a minha família. E eu não vou ficar no meio termo. Eu não vou ficar em cima do muro. Porque o povo cansou de ficar em cima do muro. O povo tá cansado desse negócio de crente camaleão. Que uma hora é, uma hora não é. É só sua conveniência. Então... O teatro político, né? É. É. Teatro que eu tô me acostumando agora, sabe? É bem difícil até de lidar com tudo isso. Então... Não se acostume. Não, não, não. Vou me acostumar, não. E nem vou me corromper. Viu? Então, veja só. Aí vem uma ordem. Uma ordem lá do governo do estado. Né? E eu quero citar aqui uma manobra aqui. Sabe o que vocês fizeram? Sabe o que eles fizeram comigo? E aqui é importante. Esse ponto do vídeo é importantíssimo. Se você puder, até quando salvar, né? O vídeo, sei lá, colocar aí a duração do vídeo a partir de tal, tal. Esse momento, essa fala de Clarissa a partir de agora. Porque vai fazer um resumo de tudo aquilo que tá se confirmando. como pauta do governo Paulo Câmara. E aí se confirma isso através dessa comissão, da imposição, do poder, do sistema colocando de goela abaixo mesmo. O que eles querem. E a gente vai falar um pouquinho também a partir daqui, Clarissa. Como é que teve ainda cristão, crente, que deu o seu voto a esse governo. Mas vamos lá. Exatamente. Vamos entender a partir de agora que talvez é o momento mais importante da live, né Clarissa? Ficou muito claro. Vamos relembrar rapidinho aqui aquela peça Jesus Renha do Céu. Sim. Lembra, né Pastor Júnior? Marcou nossa história. Exatamente. Nossos vídeos foram mais de 30 mil compartilhamentos. Milhões de visualizações. Onde nós ficamos correndo daqui pra Garanhuns. Nós não aceitamos o nosso Jesus sendo rotulado como homossexual, como travesti, não é? E o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas são eleitas pra representar o povo e pra ter uma voz firme. Quando são eleitas, se calam. Mas eu estou, fui eleita e agora que eu vou falar a verdade, não aceito o desrespeito ao meu Senhor Jesus. Meu Jesus é rei, essa peça é um absurdo, é uma vergonha ser apresentada com dinheiro meu, seu, dinheiro de imposto meu e seu. Então o que é que aconteceu? A gente ficou indo pra Garanhuns, voltando pra acompanhar os acontecimentos. Deu errado, a peça não foi apresentada. Deu errado pra eles, né? Pra gente deu certo. A peça não foi apresentada, ok. Mas quem patrocinou? Patrocinado. Governo Paulo Câmara. Exatamente. E aí a gente já começa a ver que o nosso estado é governado por pessoas que defendem essas pautas. Ora, então como é que alguém pode me acusar de alguma coisa desse jeito? Então a gente vê aí toda uma manobra por trás de tudo isso. Depois tiveram novamente uma tentativa de apresentar novamente a peça. No festival aqui no estado, no Recife. Exatamente. Queriam apresentar de novo, nos levantamos, não é? E também o deputado André Ferreira, nosso deputado federal André Ferreira também se posicionou, não é? E a peça foi retirada também do calendário aqui de Recife. Então é isso que o governo Paulo Câmara tá colocando. Então, olha aí, servos e servas do Senhor. Acabei de ver aqui uma mensagem. Não sou crente, Clarissa, mas sou a favor da família e sou contra isso aí. Você representa muita gente que votou em mim que também não é crente. É crente porque crê em Deus, mas que não é evangélico, não é? Mas que não aceita essas coisas. Então, aí o que acontece? Estamos lá lutando pela Comissão de Direitos Humanos, ok. Comissão nossa. Legítima. Exato. Tradicionalmente da oposição. Da oposição, a comissão que eu tinha todo o direito de presidir. Aí vem a ordem lá do Paulo Câmara, não é? Porque me parece que a Assembleia Legislativa é toda aparelhada. É isso que acontece. É um braço do Palácio. Isso. Eu achava que era um espaço democrático, eu achava que o regimento era respeitado. Porque no dia da minha posse, eu recebi das mãos do presidente da casa um regimento. E eu aprendi até hoje, estudei em escola militar, aprendi a cumprir regras. Eu sou serva de Deus. A Bíblia também é um manual de fé, conduta. Ali está cheio de regras para a gente cumprir. E eu sei cumprir regras. Mas o regimento interno não foi cumprido. E aí, o que é que fizeram? No dia da eleição, eu disse assim, olha, a eleição está sendo ilegítima e eu não aceito. Eu sou a presidente dessa comissão indicada pelo meu líder. E aí, o que é que aconteceu? Tínhamos todas as condições, né? Nenhum momento Cristiano disse nada. Eu estava reivindicando uma vaga minha. No momento que a comissão foi instalada, como Clarissa lançou a candidatura dela, ela seria eleita naquele momento. Então, a pedido do líder do governo, juntamente com o pastor Cleide, que estava, sugeriu isso, né? Que a gente conversasse, chegasse num acordo. Foi a partir daí que aí entra aqui na conversa outro personagem, que é o líder do governo, o deputado Exaltino, que de forma, assim, vamos dizer, grosseira, bruta, empurrou de goela abaixo aí essa comissão. A partir de então, não respeitou mais acordo. Nem regimento. Do jeito dele, nem regimento, nem nada, se até que é questão política. Então, a partir daí, eu penso em uma claridade que se confirma, eu queria gravar bem isso aqui, que confirma o esforço político do governo que aí está para ir deixando o recado bem claro que as suas posições são anti-cristã. E eu queria que alguém me provasse o contrário. Ficaria muito feliz. Mas, infelizmente, nós temos coragem, temos, graças a Deus, temos, graças a Deus, fé e fé. Não é, ah, eu estou sentindo aqui algo bom, me arrepiando. Fé não é isso. Fé é fidelidade. E Deus colocou Clarissa lá para, com fé, exercer o seu mandato, ou seja, com fidelidade. Fidelidade aos seus princípios cristãs que estão consagrados na Constituição, na Carta Maior, na nossa Carta Magna. Então, ali estamos. Mas, não foi respeitado o regimento, não foi respeitado... E aí, entra outro ponto importante aqui, a retirada abusiva do nosso deputado Adalto. Deixa eu explicar isso aí. Explica aí. Porque foi a partir daí que Clarissa perdeu a eleição. Vale, exatamente. No dia da eleição, se eu tivesse dito assim, eu sou candidata e vou em frente, eu tinha ganho a eleição. Por quê? Porque eu estava ali com membros que estavam comigo, né? Deputado Adalto da Igreja Assembleia de Deus do Recife. Ele compactua com o meu pensamento, com a mesma fé, com os mesmos pensamentos. Então, enfim. Estava com o pastor Clayton Collins também, que certamente não iria votar na Jô. Então, veja só. Se eu dissesse ali naquele momento, eu quero, estava ganho. Mas aí, o governo usou de uma artimanha suja, suja e vergonhosa. Eu acho que deveriam se envergonhar disso. Suja, vergonhosa e anticristã. Vamos usar essa expressão, que parece que cabe bem para esse momento. Aí, o deputado Isaltino, grave bem esse nome, disse assim, essa casa é a casa do diálogo. Então, vamos dialogar, não pode ser assim. Se eu tivesse dito, eu continuo, nós teríamos batido chapa ali. Eu tinha ganho essa comissão, teria resolvido ali. Não tinha para ninguém. A comissão era minha. E eu caí nesse conto do vigário, né? Caí nesse conto e disse, tudo bem, vamos lá, vamos dialogar. Sabe o que ele fez? Veja só que manobra. Ele simplesmente, no poder da caneta, mudou o deputado Adalto, tirou o pastor Adalto e colocou ele. Porque o voto dele é o voto contra a família, é o voto LGBT, é o voto do aborto, é o voto da droga, é o voto desses movimentos todos. E aí, aconteceu isso. Fomos desrespeitados. Por causa de uma pessoa que representa um movimento, passaram por cima de todo mundo. Passaram por cima da oposição com dez deputados. Passaram por cima também da bancada evangélica representada por outros dez deputados. Por causa que o governo, pelo motivo do governo, vestia essa camisa. E vocês sabem disso, vocês estão vendo isso. Guardem bem o que eu estou dizendo. Vocês sabem que o governo veste essa camisa dessas causas. Mas não tem problema não. Aqui tem uma voz e eu serei uma pedra no sapato. Eu não vou me calar. Eu não tenho medo de ninguém. Não tenho rabo preso com seu ninguém. Tenho a minha vida, graças a Deus, pautada na palavra de Deus. Tenho uma vida correta. Vivo meus princípios. Tenho conduzido ali o meu mandato com honestidade, com transparência. Não tenho medo de seu ninguém. E vou estar abrindo a minha boca usando aquela tribuna que Deus me deu através do seu povo. E quando eu falo seu povo, não estou falando dos evangélicos não. Estou falando de pessoas que têm a mente de Cristo. Deus me deu aquela tribuna através dos meus 50 mil votos para chegar na Assembleia Legislativa de Pernambuco e para revelar a verdade do que está acontecendo no nosso estado. Porque o que foi feito foi uma manobra vergonhosa. Eu cheguei na Assembleia Legislativa de Pernambuco achando que as coisas eram de acordo com o regimento, mas não é. Inclusive, o deputado Zaltino, ele chegou na frente dos meus advogados, advogado do meu líder Marco Aurélio, chegou na frente de outros deputados e disse assim, agora não é mais questão de regimento, agora é questão política. vive mentindo por aí dizendo que existe um acordo, não teve acordo, mentira. E aqui estou eu indignada, aqui estou eu revelando uma verdade. Sou da verdade, sirvo Deus da verdade e não há ninguém que venha contra a verdade. A mentira tem perna curta e a mentira ela é desmascarada. E aqui estou eu revelando a verdade, tudo que olha outra coisa... Confirmando o investimento, confirmando tudo que aconteceu lá em Garanhuns. Exatamente. Não tem outra explicação, né? Exatamente. Quanto à peça Jesus Rainha do Céu. Isso, isso. Então, olha só, pessoal, muito cuidado. Eu já quero aqui alertar, eu sei que vai demorar um pouquinho para o processo das novas eleições, mas muito cuidado com quem vocês elegem. Muito cuidado mesmo. Você que vota porque alguém pediu. Ah, vou votar porque pediu. Vou votar porque ele é bonitinho, vou votar porque ele é legal. E é bom falar isso que não é tempo de eleição, né, Clarice? Exatamente. Vai parecer que eu estou puxando a brasa para a sardinha, vou indicar candidato. Não, não vou indicar ninguém. Eu só quero dizer olhos abertos, meu povo. Eleição é coisa séria. Cuidado com quem vocês colocam no poder. É coisa séria. Representar o povo não é brincadeira, não. Representar o povo não é brincadeira. Então, abram os olhos. Vocês, próxima vez que forem votar, analisem com muitos critérios, com muito cuidado. Tá certo? É isso. Esse é o meu recado do dia de hoje. Quero dizer que estou decepcionada com a manobra que foi feita. Quero dizer que, realmente, eu cheguei naquela casa respirando novos ares, acreditando ainda que tudo era muito bonitinho, mas não é bonitinho. Tá certo? Então, essas são as minhas palavras. Eu vi ali essa manobra de tirar o pastor Adalto, jogar ele para a suplência. É uma manobra arbitrária, tirana. Dizendo assim, ei Clarissa, você não vai assumir essa comissão. Porque você representa a família. Porque nós queremos fortalecer o movimento LGBT. Nós queremos fortalecer esse movimento aqui. E vale salientar movimento que é uma minoria. Nós mostramos nas urnas isso. Quem foi eleito presidente do Brasil? O presidente do Brasil é um homem conservador. É um homem que tem os defeitos dele. Eu não vou exaltar aqui ninguém, não. Porque ele tem os defeitos. Eu também tenho. Quem não tem defeito? Mas é um cara conservador. Um cara de família. Que preserva os princípios contra o aborto, contra a droga, contra a bandidagem. É um cara honesto. Então, a gente mostrou nas urnas o que nós queremos. Um governo aí do Brasil que já tem a aprovação de três em quatro brasileiros. Isso foi pesquisa e bop. Então, gente, o povo não quer. O povo mostrou o que quer nas urnas. Então, olha lá o pessoal reclamando ali. Estou até agora esperando, falando dos hospitais. E aí, Clarice, é bom esse recado? Porque você reafirma o compromisso, né? Como você fez esse vídeo aí da sua luta lá no IMIP, na restauração. De... Exatamente. De lutar pela saúde do nosso estado. Exatamente, pessoal. Então... Fala aí, minha deputada. Você está com a cara tão olhando assim, tem um sorrisinho para os irmãos deles. Você está tão... Isso. Tão invocada. Pessoal, isso não é meu perfil de estar brigando. Mas, ultimamente, eu tenho que despertar. Ela com aquela cara lá brigando. Eu só lembro quando raramente a gente briga. Raramente. Eu digo... O negócio está sério. Porque é o semblante dela. Aí eu lembro dos momentos difíceis da gente. Mas deu um sorriso. Mas eu não tenho... Sorria, meu amor. É... Então, gente, é isso, tá? É isso que eu quero passar para vocês. Eu sei que eu devo uma satisfação aos meus eleitores. É... Quero reafirmar aqui o meu compromisso. Eu disse na tribuna ali da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Quero relembrar... Relembrar, não. Quero enfatizar aqui que tem muito deputado bom naquela casa. Tem muita gente boa querendo trabalhar. Certo? Tem muita gente que está com coração, sim. Não é? É... Voltado para fazer o bem. É... Políticas públicas. É... De coração. De... De... Que tem solidariedade. Amor ao próximo. Pessoas que... Que não são ímpios, né? Impiedade fala de... Sujeira. Algo sujo. Pecado... Expressão nojento, né? Exatamente. E Nico vem disso. Tem. Viu, pessoal? Não... Não... Eu estou falando aqui. Estou abrindo aqui a... Rasgando o verbo. Com o que aconteceu com a manobra do Governo do Estado. Representado pelo líder do governo, deputado Zaltino, dentro da casa. E... Estou chateada, sim. Espero que... Que um dia... Não é? Isso... Isso passe e se resolva. Eu sei que vai passar. Mas eu não posso deixar de demonstrar a minha indignação. Mas aqui... Também deixo registrado que a Assembleia Legislativa de Pernambuco também tem os seus representantes ali dentro que trabalham com garra. E... Não pense que deputado não trabalha não, viu? Trabalham, sim. Tem os bons e tem os ruins. Como em todo lugar. Mas tem gente boa ali dentro, viu? Tem gente boa. Falo isso de verdade. De coração. E tem eu também lá dentro. Então... É... Sim, mas eu ia falar o quê? Sim, quero reafirmar aqui o meu compromisso. Dizer que uma das características do meu mandato, além de... Como eu já venho sempre demonstrando, valorizar a família. É... É fiscalizar. Não é? Eu gosto. Eu sinto prazer em chegar dentro de um hospital e receber ali o pedido de socorro do povo. Porque é isso que eu sinto, meu amor. Quando eu chego dentro do hospital, eu vejo o povo pedindo socorro com os olhos. A última vez que eu fui no hospital da restauração, eu vi lá um teto que desabou. Isso mostra um descaso com a saúde. Não estão cuidando dos hospitais do nosso estado. O teto desabou. Aí, quando eu comecei a andar pelos hospitais, eu só vi gente nos corredores. As salas super lotadas, gente. Todo mundo que já entrou lá no hospital da restauração vê isso. Então, eu cheguei lá e comecei a filmar. Não, o povo tem que saber disso. O povo nas redes sociais tem que saber disso. Comecei a filmar. O segurança chegou e se você não pode fazer isso. Veio querer me coagir e me levar para um lugar para eu apagar as imagens. Eu disse, não. Eu sou uma deputada estadual. Estou aqui. Eu tenho prerrogativas para fazer isso. Eu estou aqui cumprindo o que o povo me pediu para fazer e o que eu preciso fazer. Então, vá no Getúlio Vargas também. Eu vou lá. Estou com as imagens aqui fortes. Pessoal no chão. Em cima do papelão. Tomando soro. Gente doente. Debaixo da pia. Coisa terrível. Banheiro sujo. Urina. Urina pelo chão. Barata. Então, gente. É um descaso total. E, por fim, para acabar com tudo, ficou muito claro que além desse descaso com a nossa saúde, com a nossa educação, com a segurança pública, ninguém tem mais segurança. Ficou muito claro agora também a questão de um governo anticristão. Foi a conclusão que nós chegamos. Exatamente. Um governo anticristão. Ah, Clarice, tem que amar os homossexuais. Ei, pessoal, LGBT, pessoal, homossexual, eu amo vocês. Um beijo para vocês que estão aí deixando os seus recadinhos cheios de ódio. Eu amo vocês. Eu não tenho nada contra. Eu tenho amigos e não são poucos homossexuais. Inclusive, tenho amigos que são homossexuais e me votaram em mim, me dão o seu apoio, são família, não é? E dizem assim, eu sou homossexual, mas eu não apoio essas pautas de querer ensinar ideologia de gênero na escola, não é? Usando ali o pretexto de ser contra o desrespeito e tal, usando aquela capa bonita, não é? Falando que é para ensinar as crianças a não serem preconceituosas, mas confundindo a mente das nossas crianças. Não, tem o pessoal que é homossexual, que gosta de namorar com o jeito do mesmo sexo, mas não precisa ficar levantando bandeira colorida, não precisa ir para o meio da rua e ficar dando beijo de língua na frente dos outros. Sou homossexual e tá tudo bem. Eu tenho meu parceiro, eu namoro, o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que a gente tem a ver com isso? Eu gosto do meu marido. Olha que marido lindo que Deus me deu aqui, ó. Eu gosto do meu marido. Se você é homem e gosta do seu par lá, o que é que eu posso fazer? Por que eu vou te odiar? Por que eu vou ter raiva de você? Goste dele e eu espero. Embora eu não acredite na felicidade assim, eu espero que você seja muito feliz. E eu não quero que você faça o que eu penso de jeito nenhum. Eu não quero que você chegue e diga assim, tem que ser ensinado dentro das escolas que as crianças precisam saber que se ela quiser ser menina, a menina pode ser menina. Se ela quiser ser menina, o menino pode ser menino. Estou falando uma linguagem bem clara aqui para que chegue ao entendimento de todos. É contra isso que somos contra. Então, pessoal, desculpa, tá? Se em algum momento, eu quero pedir perdão, se em algum momento fica transparecendo que odiamos homossexuais, que não, não é isso, não é isso, não é isso, ok? Eu quero deixar bem claro aqui o meu respeito à comunidade LGBT. Quero deixar bem claro aqui o meu respeito a todos, independente. Sou contra também essa guerra que é feita de branco contra negro, de mulher contra homem, feminismo, de querer colocar a mulher acima do homem, de querer colocar o que mais, homossexual contra cristão. Não, não, não. Somos um povo só, ok? Somos um povo só e vamos em frente com muito respeito, mostrando o limite de cada um e lutando pelos direitos do ser humano sem privilégios. Não é privilégio, não. Eu não quero privilégio. Eu quero o meu direito. E é direito, tem que ser respeitado. Agora, privilégio, não. Privilégio, não. Ok? Certo é certo, né, Cláudia? Clarissa, a gente falou aqui no nome de algumas pessoas que foram fundamentais, que deram o seu apoio, mas eu queria também registrar aqui naquele momento, Clarissa, eu acho que isso é digno de resistir também a fala do deputado Joel da Arpa. Sim, exatamente. Parabéns, Joel. Como diz meu esposo, é caba macho. Caba macho. A gente tem que registrar. A gente não está entendendo aqui por que o governo está tão interessado em eleger esse pessoal aqui? Por que o governo está tão interessado? Qual o interesse do governo do estado? Não foi assim que ele falou? Qual o interesse? Eu não estou compreendendo, está ficando feio aqui esse negócio. Qual o interesse do governo do estado em eleger esse movimento? Uma expressão mais ou menos assim, parece que o estado está cada vez mais gay. Uma coisa assim, ele usou uma expressão bem... Eu não sei, eu não vi ele falar isso, mas... Está lá no blog. Está lá no blog, né? Todo canto. Ele fez uma colocação bem, eu não lembro agora, fez uma colocação bem... Mas vamos lá, o que ele quis dizer? Que o estado está cada vez mais contra a família. Exatamente. Cada vez mais contra a família. Então, daqui a pouco a gente está proibido de passear em família. Quando a gente olha para os hospitais, a gente vê o desmantelho que você mostrou. Quando a gente vê para o carnaval, vê o investimento que é feito. Exatamente. Valeu, Joel! Pastor Adalto também, que declarou ali que votaria em mim. Sou muito grata, pastor Adalto, pelo seu gesto. Tenho muito respeito ao senhor. Pastor Clayton também, que acompanhou, né? Pastor Clayton Collins. Todos nós nos retiramos, mostrando ali que a bancada evangélica não aceita o movimento. Então, pessoal, nos cobram de orações, tá bom? Agradecer também ao pastor Manuel. Pastor Manuel Ferreira. Meu Deus, ali é muita experiência. Coisa linda, pastor Manuel Ferreira. Respeitadíssimo, né? Respeitadíssimo naquela casa, amado, querido. A palavra dele tem muito peso ali dentro. E quero agradecer a todos da oposição também. Deputado Romero, o nosso querido Romerinho. Deputado Antônio Coelho, que não pôde estar lá, mas certamente teria nos dado uma força. Deputado João Paulo, João Paulo Costa, né? Da oposição. Me ajuda aí pra não esquecer de ninguém. Eu sou terrível. Eu sempre esqueço de alguém aí e depois eu faço. Ah, esqueci. Nosso líder, né? Nosso líder, eu já falei demais, né? Deputado Marco Aurélio. A geringonça, né? Ele diz que o governo do Estado é uma geringonça. Me representa. Vamos mandar um beijo aqui? Luciene Dionísio, minha querida. Canta Pastor Júnior. Canta, Rosete, Maria. Continua orando, tá, Jane? Nóade e Maria somos conservadores. Vamos subir aí a hashtag, hein? Defesa da Família. Cláudia, um abraço pra Cláudia. Tudo além do qual, Cláudia? Os dois. Então, fique na sua, que eu fico na minha aqui. Não, mas eu olho pra um e pra outro. Minha vista é boa. Dê o seu alô aqui que eu vou dar aqui, vá. Clebiana e pode contar com as minhas orações. Cíntia Tomé. Cíntia Tomé. Obrigada, Cíntia. Olhe. Se o que Deus quiser pra mim, eu quero. Sabe, parabéns, deputada. Canta, Pastor Júnior. Vou cantar. Gente, eu quero convidar o povo do Face, pro meu Instagram. Nilda nos abençoe. E o povo do Instagram pro Face. É, eu vou ficar sempre fazendo... Eita, eu nem compartilhei, ó. Não lembra, daqui a pouco eu compartilho. A gente precisa dormir, né? Ó, a gente vai ficar sempre fazendo... Como é que chama aquele negócio do Insta? Story. 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 Stories. Já dei o som Sanlois. Já dei o som Sanlois. Vai. Em defesa da família, eu vou continuar novas de paz. Eu vou levar. Em defesa da família, eu vou continuar. Uh! Em defesa da família, eu vou continuar novas de paz. Eu vou levar. Amém! Hoje termina pelo menos em defesa. Ó a hashtag subindo. Em defesa, vai lá. Hashtag em defesa da família. Os da vizinhos. Da vizinhos. E aí, Jadeil, estou aprovado. A gente está aqui em cima da cama, no quarto, não é? A gente vai preparar um cantinho aqui, bem bonitinho, para a gente poder fazer live, para estar sempre em contato com vocês. É, estamos na cama aqui. Para a gente também fazer uma prestação de conta do nosso mandato, né? Sempre estar informando a todos o que está acontecendo na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Vai ter outras vezes que eu vou chegar braba, como eu cheguei hoje, né? Mas vocês me suportem, tá? A Nilda está dizendo, acho que é melhor só a Clarissa cantar. Não, a Nilda. Mas se eu cantar com ele, fica mais bonitinho, né? É. Aí, em defesa da família, a Isaísa, Cleiton Soares. Ela está brincando. A Nilda está brincando, viu? Ah, certo. Você que estava falando a verdade. O Brasil precisa de mais gente assim. Eita. Qual família, deputada? A dos Movimentos Sem Terra. Gente, eu não vou ficar respondendo certo tipo de perguntas que não tem nexo, tá? Não votei em você, mas hoje você me representa. Obrigada, Jaidete. Muito obrigada, viu? Coisa boa. Eu espero que eu consiga verdadeiramente representar o pensamento do meu segmento. Embora nem sempre vamos concordar em tudo, tá? Nem sempre nós vamos concordar em tudo. Porque não tem como. Eu sou casada com esse homem aqui há 10 anos. Quase tudo que eu penso, ele pensa, né? A gente pensa muito parecido. Mas tem hora que eu penso de um jeito, ele de outro. Imaginem vocês que a gente vive tão distante. Então, vai ter hora que eu vou pensar de um jeito e vocês em outro. Mas de outro jeito. Mas a Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros. Eu espero, ao menos, representar uma boa parte do que vocês pensam para poder defender o que nós defendemos, tá bom? Quero alertar aqui que quando nós, falo agora como uma defensora da família, quando pessoas como eu se levantam para defender a família, a moral, os bons costumes, ajeita o teu celular, amor. Eita. Quando, escuta aqui bem agora o que eu vou falar, eu quero que você preste bem atenção. Pessoas como eu, como nós, eu falo como eu porque eu sou representante legítima, deputado estadual em Pernambuco. Pessoas como eu se levantam para defender a família, a moral, bons costumes. Se levantam para ser a voz do povo. Pessoas conservadoras se levantam para falar a verdade. Elas sofrem retaliações, tá certo? E eu queria que vocês tivessem muito cuidado com as reportagens, com notícias no WhatsApp, né? Que correm, ah, aquelas conversas, né? Deputada Clarissa fazendo isso, aquilo, desse jeito. Muito cuidado, porque vão surgir, aguardem. Vão surgir muitas mentiras sobre mim, já estão surgindo algumas mentiras. Eu não vou ficar aqui me justificando. A Bíblia dá uma regrinha para isso, né? Que a gente conhece a árvore pelos... Pelos frutos. Pronto. Pelos frutos. Pelos frutos. Então, eu não corri não, meu filho, eu estou aqui sentadinha. Então, gente, aguardem, tá? A Bíblia diz também... Eu só vejo recado bonito aqui. Eu vejo... Não estou dizendo aqui que eu corri de uma pergunta. É porque pergunta, a gente responde quando ela faz sentido. Pergunta para ficar aqui rendendo, para ficar brigando. Eu não vou ficar brigando aqui com ninguém, gente. Eu sou da paz, tá bom? Eu sou da paz. Então, é isso. Muito cuidado, porque vão surgir notícias falsas, como já estão surgindo. A Bíblia diz que o simples dá crédito a tudo. O inexperiente. Vê uma coisa e acredita. E repassa. Então, a Bíblia diz também que o prudente atenta para os passos. Ou seja, o prudente vê bem onde ele pisa. Cuidado. E a Bíblia também fala que a Igreja do Senhor tem o Espírito Santo. E na Bíblia, o Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade. Ou seja, o Espírito Santo testifica os fatos, mostrando a verdade. A Maria do Carmo está dizendo que a árvore que leva pedrada é porque ela dá fruto. É verdade, Maria. Gente, eu estou vendo muito recadinho lindo aqui. Eu não estou conseguindo responder a todos. Principalmente porque estamos ao vivo no Facebook e no Instagram. Aí eu não consigo, mas eu quero agradecer, tá bom? Eu quero abraçar a todos aqui que estão chegando agora. Os que já estão com a gente desde o começo. Muito obrigada pelo carinho, pela cobertura em orações. Pedir que compartilhe esse esclarecimento. E tudo que nós... Esse momento. É, pedir os davizinhos, né? É muito importante. Eu fui eleita assim. Eu não tive tempo de TV nem de rádio. Isso foi uma coisa incrível. Só mostrou Deus conosco. Fui eleita assim. Então, foi o povo que compartilhou nas minhas redes sociais. Que chegou lá e disse... Trabalhou voluntariamente. Isso. Entregou santinho. Falou com parente. Foi aquela coisa linda. A criançada foi. Ou campanha linda. E aí é importante. É importante que vocês também compartilhem. Repassem tudo. Principalmente quando surgir matérias polêmicas. Como essa. Eu fiquei calada esse tempo todo. Vocês viram que eu não postei nada nas minhas redes sociais. Realmente. Eu não quis expor. Porque foi uma situação chata. Uma manobra. Esquisita. Que foi feita ali dentro da Assembleia Legislativa do Pernambuco. Através do governo do estado. Representado pelo líder exaltino. Líder da bancada do governo. Uma manobra para me desfavorecer. Uma injustiça. Fomos injustiçados. Inclusive, pastor Júlio. Nós esquecemos de mencionar aqui. Que houve a eleição lá da deputada Jô. Que representa o coletivo juntos. Isso aqui foi uma eleição ilegítima. Não teve quórum, né? Então, nós vamos também fazer algo quanto a isso. Não aceitamos. Os advogados já estão. Exatamente. Como é isso? Como é que elege um presidente de uma comissão com três pessoas. Quando a comissão é formada por dez. Porque todos nós saímos. Como é que é isso? Estão já dizendo que... Enfim. Então, veja que existe uma série de injustiças. Que aconteceram de irregularidades. De quebra de regimento. E de muitas outras coisas. Para favorecer interesses. Olha a Clarissa. Janaína do Nascimento. O que ela diz aqui? Estou feliz e agradeço pelo acampamento Novas de Paz. Meu irmão está recuperado lá. É que às vezes... Alguns ainda chamam de acampamento. Mas é o nosso centro de recuperação. Para quem não sabe. Temos um trabalho já há sete, quase oito anos. Com o nosso centro de recuperação. Estamos ali tratando de dependentes químicos. Trabalho maravilhoso. Trabalho lindo. E depois a gente vai divulgar mais esse trabalho. Agora estamos com a equipe de mídia. Para nos ajudar. Para fazer os videozinhos. E aí nós estaremos divulgando mais sobre esse trabalho. Que trabalha ali com os excluídos. Porque as pessoas que são dependentes químicos. São excluídas da sociedade. Pessoas que estavam na rua. Que até a família já tinham desistido dela. E estamos ali tratando daquele pessoal. Como é o nome da irmã? Janaína. Está feliz da vida aqui. Dizendo. Meu irmão agora está recuperado. Maria do Carmo. Também te amo Maria. E agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente. Pastor Francisco Técio. Tem sempre nos apoiado. Eu fico muito feliz pela confiança que o nosso pastor tem depositado. Aquele jeito dele. Aquele jeito dele que as atitudes falam muito mais do que palavras. O nosso pastor não é um homem de estar com muita palavra. Não é Clarissa? Mas ele através da confiança. Ele nos deixa muita vontade para trabalhar e para produzir frutos. Ô Clarissa. Alguma coisa que eu tenho ali uma coisa importantíssima para fazer. A gente ainda não jantou. Desde 5 horas da manhã que estamos de pé. Não. Não irmã. Eu quero ver minha Alicinha. A Alicinha já dormiu meu filho. Um silêncio desse. A Alicinha já dormiu. Eu não acredito. Eu respondo isso aqui. Leandro. Tem uma parábola na Bíblia que fala de uma viúva persistente. Que foi uma mulher que ficou batendo na porta de um juiz. Até ele atender a causa dela. E você está sendo aqui essa viúva persistente. Você estava fazendo uma pergunta. Eu não estou entendendo a sua pergunta meu filho. O que é que você quer saber? De família aqui. Está dizendo que não tem coerência. Fugindo da temática. Não estou entendendo aí. Manda aí de novo. Que a gente vê se a gente responde. Tá bom? Que eu quero ter o prazer de responder. Se realmente fizer sentido. Cadê ele? E quem sabe onde aqui está? Perdido no tempo. Vamos jantar. Então é isso. Desde cinco horas da manhã que estamos de perto. Com a mesma roupa. Chegamos da Assembleia Legislativa agora. Tenho o prazer de chegar lá. Acho que a primeira é chegar. Muitos deputados sim chegam cedo. Mas eu... Às vezes que eu cheguei lá a luz ainda apagada. Porque eu deixei as meninas muito cedo na escola. E é muito bom isso. Eu gosto de estar naquele lugar. Trabalhar pelo meu povo. Não é? Peço orações também pela Vivi. Estamos ali lutando pelo tratamento da Vivi no Instituto... Não, mudou o nome. E as pessoas... Esse é o nome aqui. Numip. Numip. E... E rapidinho, amor. Só um minuto. Gente... É... A Vivi, se você não conhece também, procura aí nos meus vídeos. Ela tem epidermola esbolhosa. Eu hoje recebi um vídeo dela e eu não pude conter a minha emoção. A Vivi, ela tem uma doença rara. E ela precisa de um tratamento... Oh, ela tá acordada. Tá acordada. Olha a Alice chorando. Ela precisa de um tratamento e ela não tá tendo assistência no nosso estado. Não tá tendo assistência. Inclusive, mês que vem, nós iremos na Bahia conhecer uma ONG, Jardim das Borboletas, que trata de crianças de doenças... Que tem doenças raras. E eu quero ir lá com a minha assessoria, com o meu esposo. Conhecer pra trazer isso aqui pra Pernambuco. Para tratar dessas crianças tão sofridas. Crianças que tem doenças raras. A Vivi, ela tem feridas pelo corpo inteiro. Eu gostaria muito de estar mais perto da Vivi. Mas estamos dentro do possível. Amanhã, se Deus quiser, eu estarei lá no Emip. Para saber o porquê a Vivi não está recebendo tratamento adequado. O porquê. Então, vamos lá. Saber de perto. Vem a necessidade do nosso povo. Isso é direitos humanos. Isso é se importar com o ser humano. Com os menos favorecidos. Não é estar defendendo pauta e tal. Em movimento. É cuidar dos menos favorecidos. Você viu ontem um assalto que teve lá no... Pina. No Pina, né? A família do vigilante tá lá sofrendo. Tá lá. Precisa de um amparo. Isso é direitos humanos. É você ir lá abraçar o cidadão, o pagador de impostos. É você olhar com esse olhar para ele. Não é estar defendendo bandido. Não é estar defendendo... Enfim. Mas esse é outro assunto. Leandro, ninguém tá com reva de você não, meu filho. Só tá até um... Um beijo pra você. Fiz uma pergunta sobre a temática da defesa da família. Que pergunta, Leandro? Eu vou só terminar. Vou só esperar a tua pergunta pra nós respondermos. Pra gente poder finalizar aqui essa live, tá bom? Muita gente participando. Deixa eu ver se a Alicinha tá lá. Deixa eu ver se a Alicinha tá lá. Segura aqui, Clarinha. Vai trazer a Alicinha? Deixa eu ver. Segura aqui, vê se ela tá lá. Quem sabe... Chegou Gil! Chegou Gil, minha cunhada! Gente, eu tô aqui no quarto. Eu vou fazer um espacinho aqui só pra gente fazer live. Não ficar segurando assim. Que negócio, né? Vou colocar aqui um negócio bem bonitinho. Pra segurar o celular. E a gente poder aqui, ó... Sentar e fazer live direitinho. Que tá, ó... Olha a bagunça aqui, ó... Na cama. Eita, gente. Tá bom, vou ser bem rapidinho. Valeu, meu irmão Leandro. Olha, meu gabinete é o 408. Viu? Chegue lá na Alé, porque a gente conversa. Chegou aqui minha indiazinha. Eu só vou deixar ela aqui, se ela cantar a música. Viu? Olha... Chegou Alicinha! Peraí, o pessoal do Instagram não tá conseguindo ver, não, agora. Eita! Quer deixar ir? Tu vai cantar, filha? Tem que tirar a mão na boca. Tu vai... Ela disse que ia cantar. Ela disse que vai cantar. Então, vamos lá. Deixa eu segurar aqui. Como é? Vai cantar ou não vai? Vai lá e canta. Como é que canta? Não sei. Ah, vai pro quarto. Então, vai pro quarto. Vamos pro quarto. Ela canta, ela canta. Tu não tá mostrando, tá? Eita. Vamos lá. A minha... Tira a mão na boca. Eu sou do senhor. Tá. Eu não tô escutando, filha. Tá. Minha família. Com... Bem alto, bem alto. Edifica minha casa. Comendo uma... Pra do teu louvor. A minha família. É um presente de o senhor. Eeeeee! A gente tá comemorando aqui porque ela não canta. Eu falo, né Clarissa? Ela canta quando ela canta. Ela canta quando ela canta. Você que escuta na Rádio Nova Jovem Fazera cantando, Isso foi dentro do carro. A gente gravou sem ela perceber E aí é uma dificuldade Para ela cantar E eu fiquei tão feliz Porque é difícil Mas teve um preço Eu sei que ele lá no quarto disse assim Você só vai se você cantar Isso foi Foi mais ou menos assim Meu bebê lindo Gente então por hoje é só Mais uma vez Leandro Tchau A família Tradicional brasileira surta Gilvânia Moura Linda Licinha Gente Pessoal eu quero finalizar aqui Com a minha família Tá faltando a minha clarinha que já apagou Já deve estar dormindo clarinha Eu acho que eu nem vi Entrei no quarto nem vi Vou estar assistindo lá Qualquer coisa traz ela Quero dizer que independente das diferenças Dos novos arranjos Arranjos familiares Que existem esses novos arranjos E que eu não sou de acordo Não é Mas Porém Eu não é o meu pensamento Eu 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 não prego isso para as minhas filhas Sou totalmente contra esses novos arranjos de família Porém Respeito Respeito Amo Não é E ensino as minhas filhas A respeitarem Toda e qualquer Toda e qualquer diferença É assim que eu tenho ensinado a minha clarinha Que já tem oito anos Desde pequenininha Filha Respeito toda e qualquer diferença Respeite O seu amigo é mais moreninho Respeite Ame Seu amigo deficiente físico Respeite Ame Tá lá Aquele homem Falo para minha filha claramente Aquele homem Aquele homem Aquele homem ali Ele quer ser mulher Ele quer ser mulher É mamãe Por que ele se veste de mulher? Filha Ele quer ser mulher É o que ele quer fazer Ame ele Ore por ele Respeite ele Brinque Sorria com ele Abrace É isso que eu ensino as minhas filhas Eu não ensino a te respeitar Porém Falo a elas a verdade E falo o que eu creio Então Vamos em frente Levanto tudo com muito respeito Né E aí Eu sei que É assim que Deus nos ensinou E isso É o verdadeiro amor cristão Não aceitar Não aceitar Não é Mas respeitar Ô Ô Ô Clarice Você canta Termina cantando a música da família Vai pra gente Vamos lá De novo Canta Canta em defesa da família Alice Mas não Quer mas não O que é que você quer? Fala o que é que você quer O que? Ela quer o tablet Ah Não é o PP não? É o tablet Diga assim Eu quero o PP mamãe Que é o tablet Que é o tablet Iris Grace Beijo o Iris Amém Vilma Dá uma pena desligar Né A gente fica querendo Malar aqui com o povo É muita gente Então já conversamos demais Agora a Alicinha quer atenção Né Quiquinha Olha o busto de fora Ih O que é que tem aí pra gente jantar? Tu comer o que Alice? Comer cuscuz Cuscuz? Cuscuz com o que? Cuscuz com o que? Com o que? Cuscuz de ovo Cuscuz de ovo Não Quete, chup e carninha Ah Cuscuz, ketchup e carninha Cuscuz, ketchup e carninha Aqui é o menu oficial aqui em casa É cuscuz minha gente Cuscuz Não é Ah Vou responder mais não Ó Os comentários que estão chegando aí Ó Esses temas serão muito discutidos Na Comissão de Direitos Humanos Quero convidar vocês É Pessoal que discorda do nosso pensamento Vamos conversar pessoal Vamos parar de ficar pelas redes sociais É Que eles conversam Eita Tal Desrespeitando o outro Né Que coisa chata Ficar com desrespeito Vamos lá Ali é a Casa do Povo A Assembleia Legislativa de Pernambuco Quando vem essas pautas polêmicas Vocês cheguem lá Pra gente conversar Né Pra ficar gritando Né Pra ficar É aquela bagunça Não Vamos conversar Vamos dialogar É pra isso Né Pra chegar a alguns entendimentos Então Mas o que eu ia falar Assim O menu oficial daqui em casa É cuscuz e ovo Tá Essa família aqui É alimentada 90% com cuscuz e ovo Que muito provavelmente É isso que nós vamos comer agora Né É Exatamente Por isso graças a Deus Quando vai No final do mês A feira sai Um preço bom E café Café Muito café Niquinha Que Deus abençoe vocês Vamos aqui Só pra finalizar Eu quero deixar um versículo Um versículo que eu amo 1 Pedro 5 e 7 Diz a palavra de Deus Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque o Senhor tem cuidado de vós A palavra de Deus está dizendo Que nós devemos Deixar sobre o Senhor Toda a nossa ansiedade 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 é falta de fé Ansiedade é falta de fé Ansiedade é quando nós Acreditamos que o Senhor Perdeu o controle das coisas A nossa ansiedade Ela chega quando Nós olhamos pra situação E E nos sentimos esquecidos Por Deus Achamos que Que as coisas Acontecem por obra do acaso Não Deus está cuidando de tudo É por isso Que nós devemos Deixar sobre ele Essa ansiedade Ansiedade não leva a nada Ela atrapalha o presente E não muda o futuro Nós devemos Deixar sobre ele A nossa ansiedade Porque o Senhor Ele tem cuidado De mim Tem cuidado de você Tem cuidado Da nossa família Está aqui a minha família Que é a bênção do Senhor Amém Vamos concluir com a oração Mãe Clarice Vamos concluir Cus cus com ovo Aí ainda está dizendo Muito bem Vamos orar Vamos orar Tu vamos orar Alice? Fecha o olhinho? Não Mas vamos orar Para a gente comer O cus cus com ovo É que é pepê Né mãe? Que eu também Ora pastor Júnior Senhor Deus e Pai Todo poderoso Aqui nós estamos Senhor Na tua presença Nesse momento Um dia De atividade De trabalho Mas sempre preocupado E lá no fundo Da nossa alma Se perguntando A todo momento Se o Senhor Se agrada Dos nossos passos Porque O viver é Cristo O viver é o Senhor Então Pai Nesse momento Em família Senhor Onde o Senhor Nos dar a graça De chegar até o nosso lar De encontrar De encontrar as nossas filhas Bem Eu quero o Senhor Também incluir Nesse momento A oração Esse momento De oração Também Todas as famílias Que nos acompanham Agora Senhor Ser ó Pai Com esse Pai de família Com esta mãe Com esse casamento Pai Que precisa Tanto Tanto Senhor Como precisa Da tua ajuda Então Deus Todo poderoso Te louvamos E te agradecemos Pela oportunidade Senhor De lutar Em defesa Dos princípios Ó Pai Consagrados Na tua palavra Lutar Lutar Senhor Pelo povo Lutar Senhor Pelos menos favorecidos Nos dar graça Senhor Que as nossas palavras Não saiam apenas Dos nossos lábios Mas que haja Uma preocupação De todos aqueles Que estão conosco Nesse momento De se apresentar Cada dia melhor Para o Senhor Nos ajuda A vencer o pecado E a te amar Acima de todas as coisas Essa é a nossa oração Em nome de Jesus Amém E amém Amém A minha família Senhor Enquanto eu orava aqui Pastor Júnior Me lembrei também De uma De uma pessoa Muito importante Nesse processo todo Nosso querido Amigo E deputado William Brisdo Da Igreja Universal Do Reino de Deus Um abraço Aos nossos irmãos Da Universal Deputado William Brisdo Que se mostrou Um verdadeiro homem de Deus Não é? Ali colocando a fé dele Acima de tudo Na Comissão de Direitos Humanos Nessa luta Não é? Que não 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 Assumimos a presidência Porém Confiamos que tudo está Na direção do Senhor E vamos para frente Um abraço A todos os deputados Ali da Assembleia Legislativa De Pernambuco Vamos trabalhar Pelo povo E Espero que Deus nos oriente Nos guarde Que nós sigamos A orientação dele Para Trazermos O nosso povo Um Pernambuco melhor Amém Que Deus abençoe a todos Pastor Junior Técio Obrigada por estar Conosco até agora Nos aguentar Até agora E pedir aos irmãos Compartilhem Compartilhem Nosso vídeo Tira a mão Lica Pô Como é que vai ver Beijo Ó Já está encerrando 1h35 No Instagram Tem tempo Não sabia não Vou encerrar aqui Tá pessoal Tchau Beijo Um abraço para todos Fica na paz Tchau Alice Tchau Tchau É que Tchau também Encerrar aqui Compartilhar 850 E